Olá, tudo bem com você? Nós vamos, neste momento, abrir a Carta de Deus à Humanidade, a Bíblia Sagrada e ler mais um pouco aqui das mensagens que Deus tem para nós neste dia. O capítulo para a nossa reflexão de hoje é Lucas 9, e aqui encontramos várias situações interessantes, mais uma vez lições profundas, lições espirituais, e repito que é muito importante que você, em casa, você, onde quer que esteja, também abra sua Bíblia e antes de, quem sabe, ouvir este áudio, leia por você mesmo, leia com calma, leia com concentração, tentando emergir no texto, extrair dele as lições mais importantes e, especialmente, meditar nas atitudes de Cristo, pedindo a Deus poder, forças para imitar Jesus, que é o nosso modelo. Nós encontramos, neste capítulo, a primeira multiplicação dos pães e peixes, e aqui nós encontramos também a forma como Jesus agia, diz o verso 11, que, acolhendo as multidões, ele falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Não é essa, justamente, a missão da igreja? Não tem que ser essa a missão de cada cristão? Primeiro, acolher as pessoas. Não importam quem sejam, mas aqui nós vemos, então, o exemplo de Jesus na prática. Ele acolhe as pessoas, ele as recebe, fala a respeito do reino de Deus, ou seja, oferece a essas pessoas a oportunidade de salvação, de conhecimento da verdade, a fim de que elas possam ser mudadas pelo poder de Deus. Portanto, Jesus recebe, mas não aceita o pecador em sua condição pecaminosa. Ele quer que essas pessoas sejam transformadas. Isso ocorre também em suas necessidades de cura, ou seja, Jesus atende as pessoas nos aspectos físico e espiritual. Não basta também pregarmos o evangelho, levarmos a mensagem bíblica para alguém que está passando fome e deixá-la na fome, deixá-la em uma condição deplorável. Nós temos que ajudar as pessoas em todos os sentidos. E esta é a missão que Jesus confiou também à sua igreja. Quando Cristo opera o milagre da multiplicação de pães e peixes para alimentar aquela multidão, Ele deu aos discípulos para que eles distribuíssem entre o povo. Deus é todo poderoso. Ele realiza os milagres que nós não podemos realizar e faz aquilo que nós não podemos fazer. Mas aquilo que está em nosso poder realizar, Ele não faz. Ele deixou que os discípulos se envolvessem na missão. A missão é de Deus, mas Ele nos dá o privilégio de nos envolver nela, a fim de que nós mesmos sejamos abençoados ao participar desse processo de ajudar as pessoas. E diz aqui o relato que, depois de alimentadas aquelas pessoas, ainda foram recolhidos 12 cestos. Deus não aprova o desperdício. Embora Ele possa, como disse, operar milagres, e tudo o que está no universo pertence a Ele, nada para Ele é impossível, Ele não aprova o desperdício. Ele espera que nós hajamos com sabedoria, prudência, e não desperdicemos nada na causa de Deus. Estando Ele orando à parte, e aqui nós vemos no verso 18, mais uma vez, o costume de Jesus, que também temos que imitar, que era constantemente orar sozinho, ali em comunhão com o Pai, discípulos se achegaram a Ele, e Ele fez a pergunta mais importante de todas. Quem vocês dizem que eu sou? Você sabe quem é Jesus? Você tem certeza de quem é Jesus? E, mais importante, quem Ele é para você em sua vida? Aqui, Pedro dá uma resposta inspirada. És o Cristo de Deus. Cristos quer dizer o Messias. Ele era o Messias esperado, o ungido de Deus. E Pedro aqui responde, inspirado por Deus, que Cristo é o Messias, o ungido. E Jesus os adverte, mandando que a ninguém declarasse tal coisa, ou seja, não era o momento ainda de espalharem essa verdade, para que a missão de Cristo não fosse impedida precocemente. Você precisa saber realmente com a mente e o coração, quem é Jesus para você. Jesus continua insistindo no fato de que Ele vai morrer, de que Ele vai sofrer, porque Ele queria que Seus discípulos estivessem preparados para isso. Isso está no verso 22, e Ele repete no verso 44. O Filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Os discípulos terão uma grande decepção na cruz, mas não foi culpa de Jesus, porque Ele tentou adverti-los de que isso aconteceria. Eles esperavam, como já vimos outras vezes, o Messias rei, aquele que iria libertá-los do julgo romano, mas não estavam dispostos a aceitar o Messias sofredor, aquele que iria ser torturado, morto, mas ressuscitado no terceiro dia. O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz, é o que está aqui nos versos 23 e seguintes. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Quer aproveitar o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Veja, qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, disse Jesus, ele também se envergonhará dessa pessoa. Na verdade, se nós somos cristãos, devemos nos orgulhar disso. Devemos nos orgulhar de conhecer a palavra de Deus e colocar em prática. Deve ser uma alegria para nós proclamarmos a todos que somos seguidores de Jesus, que o temos como amigo e nosso Salvador. Jesus fala aqui algo interessante e curioso, no verso 27, ao dizer que muitos dos que estavam ali ouvindo o seu discurso, a sua pregação, de maneira nenhuma passariam pela morte até que vissem o reino de Deus. E em seguida, o relato fala da transfiguração de Jesus, quando ele aparece de uma forma gloriosa, resplandecente, lá no alto do monte, e ao lado dele aparecem Moisés e Elias, falando de sua partida. Deve ter sido uma conversa realmente muito interessante essa, em que dois seres humanos, agora já na glória, vêm à terra para motivar Jesus, animá-lo a prosseguir em sua missão. Certamente devem ter apontado para o fato de que eles mesmos estão na glória, porque Jesus morreria por eles. e aqui Moisés e Elias representam também a lei e os profetas, porque a lei e os profetas testificam de Jesus, testificavam de Jesus. Então Moisés, representando a lei, a Torá, e Elias, o grupo dos profetas, ambos escreveram coisas, livros, que apontavam e apontam para Jesus. Como eu disse, os dois falavam com Jesus a respeito da sua partida. A partida aqui, no grego, é a palavra éxodos, e ela nos lembra logicamente do Êxodo. O Êxodo no Egito representou para Israel, para o povo hebreu, a libertação da escravidão do pecado para a terra prometida. Assim como a partida de Jesus, o êxodo de Jesus, representa também para nós a libertação do mundo de pecado e a nossa preparação para a canaã celestial. Jesus é aquele que nos tira do pecado e nos liberta deste mundo de pecado para que nós possamos estar preparados para a vinda dele, a segunda vinda dele. Lá no monte, Deus do alto fala este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Ouçam Jesus. Como podemos fazer isso? Obedecendo a voz de Deus, lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia Sagrada. Ela fala de Jesus, ela testifica de Jesus. E, portanto, quando nós lemos a Bíblia e oramos também, nós estamos nos tornando, nós estamos assim, ouvindo a voz de Cristo, ouvindo a Jesus e obedecendo a palavra de Deus. Ainda sobre a transfiguração, lá em 2 Pedro, capítulo 1, versos 16 a 18, nós encontramos o relato de Pedro a respeito desse grande evento que deixou o discípulo aturdido. Tanto é que ele até faz uma proposta aqui um tanto desnecessária. Ele diz, Senhor, quer que façamos tendas para você, para Moisés e para Elias? Veja, não era necessário, obviamente. Pedro não sabia o que estava dizendo e talvez nem nós mesmos, se tivéssemos contemplado uma cena tão tremenda, conseguiríamos dizer alguma coisa lógica, ficaríamos aturdidos com isso. Antes de ler 2 Pedro, é bom também dizer que Moisés e Elias só puderam estar no monte, por quê? Se você ler no Antigo Testamento, você saberá que Elias foi arrebatado ao céu, foi levado para o céu sem ver a morte. Ele foi trasladado, vivo para o céu. E Moisés, conforme o relato lá do Antigo Testamento, e também alguma coisa que a gente pode ler na carta de Judas, ele foi ressuscitado por Deus e levado ao céu. Portanto, Moisés e Elias estavam ali de fato, literalmente. Tanto que Pedro os viu assim, querendo fazer barracas para que eles pudessem estar ali naquele monte. Eram de fato Moisés e Elias que vieram com a missão especial de consolar, confortar, animar aquele que tantas vezes os confortou e os animou quando Moisés e Elias viveram aqui na terra. Pedro então diz assim em sua carta, segunda carta, capítulo 1, verso 16, até o 18. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus o Pai honra e glória. Quando pela glória celsa lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu filho amado, em quem me compraso. Ora, esta voz vinda do céu nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte santo. Que privilégio! E aqui Pedro recorda então em sua carta aquele grande dia quando ele e seus amigos discípulos puderam ver Jesus glorificado. Jesus em sua natureza real como divino, como Deus, filho que veio à terra morrer pelos seres humanos. Depois aqui nesse capítulo ainda vemos Jesus curando um jovem em possesso e diz o verso 39 que um espírito se apoderava dele e aqui podemos pensar assim que na verdade a cada momento no grande conflito a nossa vida, a nossa mente está sendo disputada. A que espírito vamos submeter nossos pensamentos em nossa vida? Ao espírito santo de Deus ou a um espírito demoníaco de um anjo caído? Essa escolha depende de nós, depende daquilo que nós consumimos, depende da forma como nós vivemos, aquilo com que nós alimentamos nossa mente, os lugares aonde vamos, enfim, se nós buscarmos a Jesus todos os dias, obviamente que o espírito santo vai se apoderar de nós e vai dirigir nossa vida. Mas se nós andarmos longe de Deus buscando as coisas que a Bíblia denuncia como sendo coisas mundanas, coisas que profanam a verdade, assim nós estaremos nos submetendo ao domínio dos espíritos maus que são demônios, anjos caídos aqui na terra. Em certa ocasião levantou-se entre os discípulos uma discussão e eles estavam falando a respeito de quem seria o maior no reino de Deus. Jesus, sabendo do que eles falavam e do que estava no coração deles, diz aqui a Bíblia que ele pega uma criança, aproxima a criança de si e diz assim, quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe e quem receber a mim, recebe aquele que me enviou, porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é o grande. Como os discípulos demoraram para compreender isso e como as pessoas hoje também demoram para compreender isso, que no reino de Deus o menor é o maior e o maior é o menor. A liderança bíblica, a liderança servidora, Jesus deu esse exemplo, ele não veio para ser servido, veio para servir e os pastores, líderes, qualquer tipo de função de liderança que você desempenhe na causa de Deus, ela deve ser servidora, você está aqui para servir e não ser servido e ser como as crianças, simples, amorosos, perdoadores, acolher pessoas também assim, pequenas. Então, essa discussão realmente era muito tola, quem seria o maior no reino de Deus? O maior é o menor, nunca se esqueça disso. Jesus ensina também a tolerância aqui, em certa ocasião os discípulos se depararam com um homem, souberam de um homem que expelia demônios, pregava em nome de Cristo, mas eles dizem ele não é um dos nossos, Jesus disse quem não é contra vós é por vós. Muitas vezes o preconceito se levanta e há pessoas que se ressentem pelo fato de que outros que não pertencem ao seu grupo estão pregando a respeito de Cristo, a respeito da palavra de Deus. A postura de Cristo é bem diferente dessas de preconceito que muitas vezes há por aí. Não devemos agir por preconceito e com preconceito. Devemos entender que Deus tem filhos queridos e escolhidos em todos os lugares. Ele está chamando essas pessoas e elas vão ouvir a voz de Cristo. haverá um rebanho um só rebanho um só pastor como está profetizado por Jesus mas respeitemos e amemos aqueles que estão fazendo a obra de Deus ainda que muitas vezes na própria ignorância ainda que não conhecedores de toda a verdade bíblica mas estão ali amando Jesus e fazendo a obra dele. Samaritanos não recebem Jesus e seus discípulos quando eles passam por lá e aí Tiago e João filhos do trovão e é bonito ver como Jesus vai transformando esses homens tão irritadiços como eles eram João vai ser depois conhecido como discípulo do amor mas nesse momento aqui ele não manifestou amor nenhum ele diz Senhor queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus responde ele repreende os dois e diz vós não sabeis de que espírito sois pois o filho do homem não veio para destruir as almas dos homens mas para salvá-las aqui Jesus ensina misericórdia ainda há oportunidade de salvação então ele oferece essa salvação às pessoas e prega aos discípulos misericórdia amem as pessoas perdoem as pessoas e se elas não os aceitarem fazer o que? ele mesmo diz sacudam o pó das sandálias e vão pregar para outro lugar se alguém te criticar se alguém te maltratar quando você está pregando a palavra de Deus não revide não critique também não se irrite com essa pessoa simplesmente vá pregar para outro grupo sacuda o pó das sandálias e siga avante na sua missão não deseje fogo do céu contra os ímpios talvez eles tenham tempo ainda de se arrependerem no futuro sejam outras pessoas nossa missão hoje é simplesmente pregar o evangelho amar os pecadores e seguir adiante o capítulo termina falando de um homem que quis seguir a Jesus se dispôs a ser um discípulo Jesus disse olha só que é bom você saber que as raposas tem seus covis as aves dos céus ninhos mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça muitas vezes ser um seguidor de Cristo um discípulo envolve privações e é preciso que as pessoas saibam disso o tal evangelho da prosperidade é uma grande mentira como se ser servo de Cristo fosse garantia de riquezas de prosperidade material Jesus nunca prometeu isso aos seus seguidores ele prometeu que estaria com eles e supriria suas necessidades básicas e aqui inclusive adverte é possível que você nem tenha como Jesus aqui na terra talvez uma casa onde estar conforto e assim por diante mas Deus está do seu lado aí esse homem disse Jesus eu quero seguir você mas deixa primeiro eu sepultar meu pai Jesus responde deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos parece estranho isso né ele não podia nem enterrar o seu pai na verdade o que esse jovem estava dizendo que era um costume judaico era que o filho cuidaria do pai até a morte dele o rapaz não estava dizendo que teria que sepultar o pai naquele momento porque o pai estava morto não o pai estava vivo ele estava apenas dizendo senhor eu vou te seguir mas lá adiante quando eu puder resolver os assuntos da família quando eu puder dar ao meu pai o sepultamento que ele vai ter quando morrer Jesus disse deixe que os mortos sepultem os mortos siga-me pregue a palavra de Deus então se Jesus o chamar não deixe para depois entregue sua vida a Jesus dedique-se a obra de Cristo e faça aquilo que ele pede de você dos seus parentes da sua família ele também vai cuidar com certeza Jesus lhe replicou ninguém quem que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus ou seja esqueça o passado não olhe para trás avance com Cristo sempre para o alvo sempre para a frente eu sou Michelson Borges sou pastor e tenho tido o prazer e alegria de com você todos os dias meditar na palavra de Deus que ele lhe conceda um dia abençoado na presença de Jesus Deus